Oi gente, deixa eu contar pra vocês que hoje nós estamos no Naime e nós vamos fazer uma gravação muito especial porque hoje nós temos pelo menos um youtuber de verdade nesse lugar TARAM! Esse youtuber aqui vocês já conhecem, né gente? Natan por aí Natan por aí, vamos colocar aqui ó Temos mais convidados, temos a Bel, que sem a Bel não teria Natan por aí e principalmente o Rodrigo, que se não, não teria mesmo Natan por aí, né Rodrigo? Tá copiando dele É o editor de texto É o editor de texto E a Tapa, tá? Nossa assessora de imprensa que veio todo nosso Hoje ela veio que veio, hein? Hoje eu tô feliz de receber vocês aqui Nós também Daqui a pouco é Yasmin Yasmin é o nosso, claro Vamos contar a história da Naime Então tá, vamos comer aqui e a gente já vai explicar tudo aí pra vocês Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês É que o que eu admiro aqui no YouTube do Natan É que ele tava comentando até com eles Ele é uma criança de verdade, gente Ele não é essas crianças retardadas que só ficam no videogame, no celular Sabe por quê? Quem não conhece ainda tem que conhecer O Natan, ele anda de skate Ele anda de bicicleta Ele faz parkour Esse negócio do parkour, não sei não Não tô muito de acordo Bel, como é que é isso? Eu tenho medo Não, esse negócio eu não tô muito de acordo Se os dias eu vi ele levando ele pra comer na lanchonete O piado não me sobe num negócio, não pula num negócio Esse não gosta? Não, esse não gosta Mas assim, tirando isso Ele faz brincadeira de verdade Ele pula no lago Ele vai escalar a montanha com o pai dele Sabe, gente? Então eu acho que são coisas que as crianças hoje em dia não estão dando valor E não é à toa que ele tá com 100 mil inscritos Deve ter muita criança inteligente por aí Eu acho que tem que fazer esporte Eu também faço Eu quando era pequena não fazia tanto quanto eu faço agora Você já fez canoa havaiana? Não Vou levar ele pra fazer canoa havaiana Tem que fazer Naideron, vamos fazer canoa havaiana, Naideron Prepara uma canoa vou eu, a Bel, o Rodrigo e o Natan fazer uma canoa havaiana Ele vai amar A gente mais um vídeo aí pro canal Não, você vai ver Você vai amar É um esporte assim que você vai É ao ar livre Eu vou geralmente na sexta-feira Mas a gente vai no final de semana pra você E você vai amar Então assim, gente Eu, se fosse você Mandava o seu filho agora assistir o vídeo do Natan Ele tem vários vídeos Tá aqui O Natan tem vários vídeos E olha, é fantástico E vamos ver hoje se o Natan come direitinho também Porque pra fazer todo esse exercício Tá fortinho Tem que pra fortinho Tem que comer de lindinho Natan, atacar Natan Atacar Gente, isso aqui é só eu ia pra calcular Isso foi a barra Quem começou eu tô com a menina Natan, eu vou começar super Olha esse pão árabe Que é isso Conversando aqui pra saber, Natan, como é que começou isso tudo, Natan Faz quanto tempo que você tem o teu YouTube? Sete meses agora, eu acho Então você já pode falar que você é um cara YouTuber? Acho que sim, pode, acho que eu posso E já é um trabalho pra você ou não? Como é que é? É, acho que pode se considerar um trabalho É um trabalho, dá um trabalhão do caramba, né? Dá Dá, né? Dá tudo e tal Não é fácil? Não Você demora quanto tempo, assim, pra fazer um vídeo, por exemplo? Pra fazer o vídeo, depende Se for fazer, sei lá, um vídeo de skate Demora o tempo e for ficar na pista Mas pra editar, mais ou menos Eu e o meu pai, a gente, ele edita E eu vou aprendendo junto com ele, editando, assim Mas, mais ou menos um minuto, uma hora, assim É porque você, eu vejo que você não faz só um vídeo Você pega e faz um vídeo Você gosta de fazer umas historinhas no meio do vídeo Né? Você tem uma criação no meio do negócio É Essa criação vem da sua cabeça ou vem da cabeça do papai? Como é que é? Vem Os dois juntos, são criativos? É, meio que no momento, assim É? Uhum E me diga uma coisa, como é que começou tudo isso? É, eu sempre lembro que uma vez a gente tava Eu e minha família descemos pra ir pra praia E era férias, no final do ano E daí, a minha mãe e meu pai me falaram Ah, se você tem que começar a fazer alguma coisa que você gosta Ou alguma coisa até o final do ano e você tem um ano E se você não conseguir alguma coisa que possa te dar algum dinheiro A gente vê que você não fez nada Você vai trabalhar no Dom Tocão, que é a empresa da minha mãe Olha só, mas assim, nessa idade já, Bel Deram uma puxada, assim Meu Deus, imagina Se você tivesse 18 anos, sabe o que eles iam falar? Não Amigo, segue tua vida Iam deixar Olha, em primeiro lugar, a gente quer agradecer o convite Simplesmente, estava maravilhoso E a gente quer perguntar um pouquinho pra você do restaurante Como é que tá, como é que você tá trabalhando aqui Me conta aí como é que tá um pouquinho Tá maravilhoso, casa cheia todos os dias, graças a Deus Eu tô vendo E as receitas são todas as receitas da Vanaime Preparadas com todo o amor do mundo Por uma equipe maravilhosa Com muito amor, muita alegria E a gente tem muita realização em alimentar as pessoas Não tenho dúvida, porque uma comida tão bem feita dessa Servida com tanto capricho Eu tô assim impressionada Eu quero voltar todo dia Volte, venha todo dia Obrigada, tava uma delícia Eu amei receber vocês Obrigada Muito bom Muito bom E o jantar? Tem até caldinha aqui, ó É um bar de flor, isso? Aham Uma caldinha Não, mas tem a calda dentro Não, mas tem a calda dentro E o jantar, amor? É, e o jantar não me conta, não me conta Tudo maravilhoso Muito maravilhoso Recomendamos Vou voltar com mais amigos e a família por aqui Vale a pena Escute esse jantar aqui, é tão bom Que até vegetariano gosta Até vegetariano se esbalta por aqui Tem o que comer, né? Inclusive, ela trouxe umas opções muito legais Para o vegetariano Não é? Lime de abóbora, gente E nozes Nossa Espetacular Uma delícia Então, gente, quero agradecer Todo mundo que está assistindo o meu vídeo Não deixe cair o negócio Que eu acabei de descobrir Que tem um treco de retenção aí Vocês fiquem assistindo até o final, tá? Fazendo favor E... Deixa um like Que se inscreve no meu canal Que não tem ninguém se inscrevendo Vamos se inscrever no meu canal Né? Não é isso, Natan O Natan vai se inscrever no meu canal agora Obrigada pelo convite, amiga Estava uma delícia Obrigada a você Então, se vocês ficaram na dúvida Todo esse banquete Ah, não mostrei banquete Deixa eu mostrar aqui, então Essa aqui é a entrada Aí a gente tem esses pratos quentes Olha aí E agora é para você morrer de vez Essa é a sobremesa Ah, não Preciso mostrar mais uma coisinha Ela finalizou ainda com esse cafezinho E com esses chás Chá de hibisco e chá de hortelã Olha que coisa mais linda Lindo, né? Então, olha, gente R$ 85,00 esse banquete por pessoa Fantástico Achei uma comida, assim, excelente A comida de qualidade E outra coisa O jeito que foi servido Mimo